O corpo do músico Juscelino da Silva, que tinha 32 anos de idade, permanece no ITEP, aqui na cidade de Caicó. Juscelino era muito conhecido no mundo musical, aqui na região do Ceridó. Ele cometeu o suicídio na cidade de Jardim de Piranhas. A família se encontra, inclusive, aqui. A viúva, muito aflita com a situação. A senhora foi que encontrou o corpo? Foi. Foi eu que cortei a corda. A esposa dele? Sou. Qual o nome das senhoras? Ana Karim dos Santos. Ana, como é que estava o Juscelino ontem, ante-onha, esses dias da semana aí? Estava bem. Ele saiu dizendo que ia para São Bento, fechar uma festa, foi para Belém, fechar uma festa que ele ia cantar hoje, sábado. Chegou mais de meia-noite, não sei o que é que ele tinha, que chegou doido, doido, sei lá o que é que ele tinha. E pronto, entrou dentro do quarto, quando eu abri a porta, estava ele pendurado na corda. O tempo que você falou com ele, o tempo que você encontrou o corpo, foi uma coisa muito rápida? Foi um negócio de cinco, dez minutos, foi muito rápido. Ele tinha acabado de chegar da rua, tinha ido para Belém, de Belém, veio buscar o menino para assistir o jogo, depois ele chegou em casa, o menino não foi, aí ele foi sozinho assistir o jogo. Quando chegou, ele começou a discutir, por nada no mundo, aí pronto. Entrou dentro do quarto, e quando eu abri a porta do quarto, ele estava lá, enforcado. Tinha problemas com álcool, não é isso, Karine? É, ele bebia, gostava muito de beber. Ele chegou, estava meio embriagado ele. Inclusive, a sua irmã me falou que ele tinha já show marcado para hoje, inclusive? Tinha, tinha um show hoje, e outro sábado, em Patu, e hoje era em Belém. A música Caixa de Inveja é uma música que ele interpretava e bastante tocada nas rádios, né? Era um hino. A música foi feita para ele, porque tinha muita inveja, o povo tinha muita inveja dele, da voz dele, porque ele cantava muito bem. E a voz do cantor Jusserini era puxada mais para o agudo, do estilo da voz de Zezé de Camargo, inclusive, aquele mais agudo, né? Era. Resta lamentar. É, fazer o quê? Sepultamento já está marcado, onde está cedo, como é que está, Karine? Às oito horas da manhã. Oito horas da manhã. Sexta-feira, em Jardim de Piranhas. É missa de cor presente, na igreja de Nossa Senhora dos Aflitos. Muito obrigado, portanto, a viúva do músico Juscelino da Silva, que tinha 32 anos de idade, cometeu suicídio por enforcamento na cidade de Jardim de Piranha, cidade bem próxima aqui de Caicó. O corpo será necropsiado e em seguida liberado para sepultamento. Com imagens de Jaime Dantas e Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente. Muito obrigado. Obrigado.